Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O encontro foi com um dos públicos considerados mais críticos ao projeto. Organizado pelo Instituto de Advogados de São Paulo, o almoço fechado foi para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, uma oportunidade de discutir os pontos considerados polêmicos, como a mudança no Código Penal, que aumenta a chance de ações policiais serem consideradas legítima defesa. Uma comissão foi criada pelo Instituto para avaliar o projeto e apresentar propostas de alterações. O pacote ainda não foi apresentado ao Congresso e, antes disso, a comissão vai entregar um relatório para o ministro. Começamos a trabalhar em um ou dois dias, começo da semana que vem, pretendo que em duas semanas, até o fim do mês, tenhamos algum ponto de trabalho a ser apresentado a vocês. O projeto, que tem falhas de técnica legislativa, no entanto, ele, ao mesmo tempo, ele deixa de apontar, deixa de haver preocupação com questões muito mais graves e que teriam efeitos imediatos para a redução da criminalidade. A proposta defendida pelo ministro Paulo Guedes é para criar a chamada carteira verde-amarela. No novo modelo de contratação, haveria menos encargos para os empregadores e os trabalhadores escolheriam direitos. O ministro ressaltou que hoje há 46 milhões de pessoas no país sem carteira assinada e avaliou que isso ocorre devido aos altos encargos trabalhistas. Ele fez uma estimativa de que, com um modelo previdenciário diferente, é possível chegar a um índice de empregabilidade de jovens de quase 100%. O ministro ressaltou, porém, que a proposta de reforma da Previdência, que será enviada pelo governo ao Congresso, não vai trazer alterações na legislação trabalhista. Nós estamos conversando exatamente sobre como consertar esse regime previdenciário e como dar opções para futuras gerações. Agora, vejam bem, essa reforma que nós encaminhamos, ela não está mexendo em nada de trabalhismo, em direito de trabalho, não está mexendo em absolutamente nada. Ela está olhando para o aspecto financeiro e abrindo a porta para que exatamente no fórum adequado, que é o Congresso Brasileiro, essas perspectivas futuras possam ser trabalhadas. Domingas tem diabetes há 10 anos. E essa é uma doença que pode afetar a visão. Por isso, todo ano, ela faz exame oftalmológico. Porque se tiver, já toma as providências, o médico que o passa no outro PS, né? Mas hoje, o exame foi feito de maneira diferente. Domingas está na zona norte de São Paulo. E o médico, que vai analisar o resultado, está na outra ponta da cidade, na zona sul. No hospital, o olho é apenas fotografado. As imagens são enviadas pela internet. Com a tecnologia, o atendimento é mais rápido. Essas e outras notícias, você confere no nosso site, www.lagoatv.com.